Música Vibrações positivas, está entrando no ar Mais um programa Canal Elétrico E hoje é sabadão e o seu programa Canal Elétrico De verão no clima do Rapa Logo mais, daqui a pouquinho tem o Rapa na Arena Eventos Lá em frente ao Shopping Rio Mar E daqui a pouquinho, aqui no seu programa Canal Elétrico Tem a promoção Nós vamos olhar o zap zap do cabeça O zap zap elétrico e ver os vídeos pra você Será que você vai ganhar o ingresso pra curtir o Rapa? É, daqui a pouquinho Hoje no programa tem Leonardo Dias, o meu brother Vai ter Rodrigo Bonfim, tem o Superman E tem o Professor Cadu Com as melhores, as melhores, os melhores hits do verão Tem Diego Barros fazendo uma matéria sobre surfo de areia Tudo a ver o Rapa, o surf Uuuu, alto astral, porque a cidade está em festa Daqui a pouco tem o bloquinho da Odonto Lá no Inácio Barbosa Daqui a pouco tem o bloco Caranguejo Elétrico Saindo do Yacht Club É festa em Aracaju, é o carnaval Tem, tem, tem muita alegria E eu já dou aquele boa tarde especial Pra o meu brother Rodrigo Bonfim Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, grande cabeça Tudo bem, graças a Deus Sabadão maravilhoso O Rapa aí, show Nota 10 E o canal elétrico Portas abertas pra vocês Cadê as palmas pro Leonardo Dias, galera? Diga aí, Leozinho Qual é de mesmo, Leozinho? Obrigado pelo convite mesmo, viu, cabeça? Pra que eu vou fantástico aqui Vamos colocar todo mundo pra dançar E também falar um pouquinho das festas do Rapa hoje aí Pra animar a galera Todo mundo ligadinho no canal elétrico Fala, professor Cadu Ele também está aqui no programa canal elétrico Tudo bem? Tudo maravilhosamente, rapaz Eu tô aqui de volta a essa casa maravilhosa Que faz muito, muito, muito especial pra mim, viu? Pouco papo, muita música Porque a partir de agora Rodrigo Bonfim vem cantar Vem cantar os lares sergipanos Pela TV digital pra todo o estádio de Sergipe Levanta, eu não quero ver ninguém parado O DJ Top 10 O casal Top 10 Já está aqui É o DJ Malafaia É a DJ Mary Jane É o povo É o cabeça de nós todos É o cabeça de Rolopil Vem todo mundo Vem professor Cadu Vem Rodrigo Bonfim Bota o povo pra dançar ordinário Bora cabeça Canal elétrico Sucesso, hein? São Negona Vamos lá Seu personal Essa vai pra todas as academias do Brasil Rodrigo Bonfim Rodrigo Bonfim Rodrigo Bonfim Agora eu quero ver você fazer o agachamento Eu sou seu personal, Negona Faço o movimento Agora eu quero ver você fazer o agachamento Eu sou seu personal, Negona Faço o movimento Agachou e levantou Agachou e levantou Agachou e levantou Isso é sucesso Agachou e levantou Agachou, levantou Flexou no bubu E agachou e levantou Agachou, levantou Agachou, levantou Bora, Negola! Agachou, levantou Agachou, levantou Agachou, levantou Eu quero ver fazer Eu quero ver fazer Quero ver fazer Esse exercício que eu passei para você Quero ver fazer Quero ver fazer Empurra! Não adianta ficar cansada Aqui a malhação é pesada Vem com o RB, filha! Agora eu quero ver você fazer o agachamento Eu sou seu personal, Negona, faço o movimento Agora eu quero ver você fazer o agachamento Eu sou seu personal, Negona, faço o movimento Agachou, levantou Agachou, levantou Agachou, levantou E furra! Sai do chão, vai! Agachou, levantou Agachou, levantou Agachou, levantou Agachou, levantou Agachou, levantou Eu quero ver fazer, eu quero ver fazer, quero ver fazer, esse exercício que eu passei para você. Quero ver fazer, quero ver fazer. Bona, RP! Essa é a Academia do Rodrigo Bonfim. Todo mundo aprendendo. Olha, vamos falar agora do Estanza. Claro, Estanza é maravilhoso quando eu falo que é uma marca do segmento econômico da Construtora Selle. Que oferece empreendimentos de qualidade em excelentes localizações, com condições de pagamento que cabem no seu bolso e com imóveis construídos na medida para você e sua família. Comprar o seu imóvel, saber o dia e a hora que vai receber a chave do seu imóvel e do seu apartamento só com Estanza. Estanza, a incorporadora Selle, solidez e qualidade. Então, não vacile. Estanza, está aí o telefone, está aqui o comercial do Estanza, que a gente fica muito feliz em estar aqui falando de uma marca com credibilidade, solidez e qualidade. Estanza! Estanza! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto